Radar Television, um oferecimento BR Aviation, o combustível de aviação. Itaipava Cerveja 100%. E Vult, a sua melhor amiga. Boa noite, que bom estar com vocês em mais um domingo. E preparem-se, porque hoje o Radar Television irá trazer a primeira parte da nossa cobertura realizada na Build Fair. Mas para começar, confira uma entrevista com o Salvador Messias Brambila, presidente de uma das empresas que foi destaque na Office Solution. Esse é Salvador Messias Brambila, presidente da Rivera Móveis e Design, que participa aqui da Office Solution. Esse setor está crescendo, Salvador? Muito, crescendo muito. Muitos estão vindo para o nosso segmento. Então, é um segmento que oferece muito. Temos desenvolvido muito esse segmento. O Brasil está a todo vapor nesse segmento. E tem muito por fazer e vamos fazer. A Rivera atende o setor de especificadores, arquitetos, decoradores, diretamente? Hoje nós estamos nesse caminho. Nós começamos como móveis para revenda, lojistas. E aí nós acreditávamos que nós podíamos atender os clientes junto aos arquitetos. E estamos fazendo imobiliário corporativo. E começamos um pouco antes com o banco, que nos deu uma grande experiência e uma boa bagagem. Salvador, essa workstation, essa plataforma, quais são as características? Eu estou vendo que você tem um aproveitamento, não só na ergonomia das poltronas, as cores da mesa, mas também a maneira de você se relacionar dentro do escritório. Onde um colega seu pode vir, ver o que você está fazendo no computador. Ao mesmo tempo tem ali um armário que fica embaixo, aquele almofadado, para a pessoa poder sentar ali, acompanhar o trabalho do colaborador da sua equipe. É verdadeiro isso que você expõe. Até você roubou a minha fala. Mas o produto é isso mesmo. Ele oferece um aconchego, um carinho e a praticidade de estar com mais alguém junto. Chegou de bate pronto, já senta e vamos prozear. Isso é verdadeiro. Hoje o móveis de escritório é um grande facilitador para os negócios, um grande facilitador para o ambiente de trabalho, para as pessoas. E outra, os nossos produtos estamos com um índice muito alto de sustentabilidade e temos orgulho de proporcionar isso. Salvador, essa cadeira que você trouxe da Itália, me conta um pouco dela. Porque é uma das cadeiras, eu estava vendo o perfil dela, você falou que ela parece uma mulher. E é verdade isso. É que ela demonstra a sensibilidade da mulher, o corpo da mulher, a beleza da mulher. Mas o design dessa cadeira, ele foi muito feliz e nós apoiamos e nos coligamos com uma empresa italiana e estamos trazendo para o Brasil com exclusividade. Será um grande sucesso esse produto, porque além dele ser confortável, ele é um produto conceito. Os arquitetos que passaram por aqui já gostaram muito. Salvador, os italianos têm no seu DNA o design, o traço. E você seguiu isso aqui no país, aqui no Brasil, junto com a indústria Rivera. Hoje você está com uma equipe de colaboradores atendendo no Brasil todo, né? Opa, é importante isso. Nós sempre atuamos mais em São Paulo. Mas a partir de 3, 4 anos atrás, para o Brasil todo, que a gente tem que acompanhar o crescimento e divulgar. Nós também temos, eu também tenho a felicidade de ser descendente de italiano, né? Então as novidades, a boa vontade, a expertise, o desenvolvimento, a inovação, o design, está dentro da gente, né? E a gente vai aprendendo com esses grandes nomes, com esses grandes designs. Hoje você tem atendimento no Brasil todo, não só aqui no estado de São Paulo, né? No Brasil todo, em todas as capitais nós temos representantes, em algumas outras cidades fora das capitais. E tem site hoje. Loja própria você tem também? Temos lojas próprias, né? Mas o nosso intuito é sempre desenvolver lojas com parceiros, né? Porque a cultura local é muito importante, a gente privilegia muito isso. Porque não adianta eu estar no Ceará ou em Recife sem ter a cultura local. Então a gente precisa aprender muito, muito com a cultura local, para podermos oferecer produtos junto com essa cultura, né? Qual o seu endereço eletrônico? É www.riveramoveis.com.br Vamos para um rápido intervalo e em seguida apresentamos as novidades da Beauty Fair. Não sai daí! Radar Television, um oferecimento BR Aviation, o combustível de aviação. Itaipava Cerveja 100%. E Vult, a sua melhor amiga. O que é 100% para você? Para um pescador, é um atum de 2 metros. Para um solteiro, é a prima do interior. Para o amante, o armário é 100%. Para o mecânico, 100% é ônibus quebrado da seleção sueca. Agora tem uma coisa que é 100% para o mecânico, para as suecas, para o atum, para o rapaz, para o pescador. Ah, e para o amante. Itaipava. Ingrediente 100%, água 100% cristalina, uma cerveja 100%. Beba com moderação. Toda brincadeira não devia ter hora pra acabar. E toda quarta-feira ela sai sem pressa pra voltar. Esmalte vermelho, o tinta no cabelo, os pés no salto alto, cheios de desejo. Vontade de dançar, até o amanhecer. Ela está suada, pronta pra se descer. Ela é puro êxtase. Êxtase. Bates, pés puros. Puro êxtase. Puro êxtase. Éxtase. Éxtase. Realize seus sonhos. Vult, sua melhor amiga. Radar Television, um oferecimento. BR Aviation, o combustível de aviação. Itaipava, cerveja 100%. E Vult, a sua melhor amiga. Vult, sua melhor amiga. Muito bom, muito excelente. Graças a todos. Estou muito contente. Patrícia, quando começou a ideia de lançar iLike no setor profissional aqui no Brasil? Quase em três anos nós estávamos estudando produtos para ter uma boa qualidade. É onde nós sentimos que no Brasil temos muita deficiência de qualidade de produtos para a linha de tratamento. Então, a iLike trabalhou em cima desta meta para trazer um produto nacional com qualidade igual ou superior à linha internacional que tem grandes nomes. Me conte, Patrícia, falando dos segmentos de cabelos. Vocês têm produtos para cabelos lisos, cacheados, tratamento para tirar aquele amarelo do cabelo. Como é que são as especificações? Sim, nós temos a linha de cabelo que se chama Volume Control, que é para tirar o volume para as mulheres que têm muitos cabelos. E a linha Yellow Wish, que é uma linha de tratamento para loiras que, com o tempo, elas tendem a ficar alaranjadas. E depois temos o produto para Streaming Renew, que é para cabelos muito danificados quimicamente. Temos a linha para cabelos coloridos também. A outra linha, que hoje eu acredito que vai fazer muita diferença, porque falta no mercado, é uma linha para cabelos cacheados. Elas tratam muito realmente os cachos desde o começo até o final. E depois tem uma linha que é para cabelo, para deixar os cabelos bem lisos mesmo. E para nós homens, o que vocês desenvolveram? Nós temos um produto perfeito para os homens, que controla a oleosidade, né? Controla a queda de cabelo. A preocupação dos homens hoje é com a queda do cabelo e você ter um fio mais resistente. A linha masculina dá esse efeito? É dar esse efeito porque usamos a chalula-tronco para tratamento do bulbo capilar em todos os nossos produtos. Patrícia, eu queria agradecer a sua participação aqui no nosso programa. E nós vamos continuar aqui na iLike para mostrar um pouco e falar um pouco mais das linhas de cabelo que vocês estão lançando com exclusividade aqui no Brasil. Alex, me fale das linhas de segmento dos produtos profissionais da iLike que fazem esse sucesso e estão chegando no mercado agora. O mais interessante é que o carro-chefe dessa empresa nova no mercado brasileiro, chamada iLike, é a célula-tronco vegetal. Ou seja, o uso dessa tecnologia nova, que é uma tendência no mercado, chamada fitocel. Essa fitocel, essa célula-tronco vegetal, vem de uma maçã suíça. Mas assim, a tecnologia é dessa maçã suíça, mas o produto é brasileiro. E isso acaba trazendo para a gente um prestígio maior. Alex, para quais tipos de cabelo que vocês têm solução? Todos os tipos de cabelo. E é compatível para qualquer química. Então, o que acontece? Qual é o diferencial? O produto age desde a raiz para fora, desde o bulbo capilar. Eu diria que é uma espécie de vitamina para o couro cabeludo, devolvendo toda a vida e a saúde original do cabelo. Então, serve para um cabelo colorido, com mechas, com relaxamento, com progressiva. Para justamente devolver a saúde de dentro para fora, de tudo isso que a gente já faz no cabelo no dia a dia. Eu acho importante, Alex, você dar uma informação, os telespectadores que estão nos assistindo, o tão quanto é importante a pessoa ter um acompanhamento de um técnico de cabelo. Seja um cabeleireiro, procure uma pessoa que é bem informada para poder fazer com que o seu cabelo fique saudável. Exatamente. Às vezes, falta só um pouquinho de informação prática, personalizada. Não dá para chegar assim, a regra é essa. Mas se o seu profissional, se o nosso profissional, o nosso cabeleireiro consegue nos orientar em pequenos detalhes aos olhos dos outros, ah, mas meu cabelo está produzindo mais oleosidade. Mas você acha que é um detalhe, né? Porque não é o seu cabelo. Mas se o seu profissional identifica isso e fala, olha, vamos combater e controlar isso dessa forma. Essa dica é muito valiosa, que é um detalhe que faz toda a diferença depois. E a diferença, às vezes, a gente pode sentir até em médio e longo prazo. Vamos deixar, então, o endereço eletrônico que está aparecendo aqui da Ilike, que é www.ilikeprofessional.com.br. Nós conversamos com o Alex Antônio, consultor técnico, cabeleireiro e maquiador, com esse lançamento desse produto revolucionário, baseado em células-tronco da Ilike. Células-tronco vegetal. Um prazer, viu? Um prazer enorme, viu? Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já, já a gente volta. Após o intervalo, tem mais Beauty Fair pra você. Radar Television, um oferecimento BR Aviation, o combustível de aviação. Itaipava Cerveja 100%. E Vult, a sua melhor amiga. O que é 100% pra você? Pra um pescador, é um atum de 2 metros. Pra um solteiro, é a prima do interior. Pro amante, o armário é 100%. Pro mecânico, 100% é ônibus quebrado da seleção sueca. Agora tem uma coisa que é 100% pro mecânico, pras suecas, pro atum, pro rapaz, pro pescador. Ah, e pro amante. Itaipava, ingrediente 100%, água 100% cristalina, uma cerveja 100%. Beba com moderação. Pra CVC, viajar tem vários significados. É escolher praia ou montanha, férias ou feriado, pra fora ou pelo Brasil. É ter uma equipe que cuida de você. É conseguir alcançar, conquistar. Conquistar fotos, paisagens, lugares. Com a CVC, você pode. Com a CVC, o mundo é seu. CVC, onde os sonhos viram conquistas. Realize seus sonhos. Vult, sua melhor amiga. Radar Television, um oferecimento. BR Aviation, o combustível de aviação. Itaipava, cerveja 100%. E Vult, a sua melhor amiga. Nós vamos conversar com o Silvana Nelly, que é a CEO da Charisse. A Charisse tem, nos seus produtos, qualidade e resultado. Eu acho que hoje, Silvana, a Charisse é um dos melhores produtos brasileiros desenvolvidos aqui no nosso país, né? Exatamente. A Charisse, ela preza por tecnologia, inovação, resultados imediatos. Esse é o nosso expertise, é o que a gente sabe fazer de melhor. A Charisse não trabalha com parabenos. O parabeno, a gente sabe, que causa alguns problemas de saúde, como o câncer de mama. Nós não testamos os nossos produtos em animais, né? E todos os nossos produtos são assim. Além de bonitos, trazem resultados imediatos, são cheirosos e agradam todos os consumidores. Eu obtive aqui uma notícia que muito me animou, que é essa coloração, o shampoo que faz a coloração ao inverso. Me conte como é que foi desenvolvido esse shampoo que pode ser usado por nós homens e pelas mulheres também. Nós observamos que hoje as químicas, elas têm trazido malefícios à saúde. Essa linha que você mencionou é a Evolution Black Definition. É uma linha composta por shampoo, condicionador, um creme sem enxágue que nós chamamos de Levin e uma máscara hidratante, que pode ser usado duas vezes por semana. Qual é o processo desse produto? Ele vai colorir o seu cabelo, no caso seria o black, ele vai escurecer o seu cabelo sem que você necessite pintar esses cabelos. Ele vai promover um pigmento e você controla a cor que você quer. Não contém amônia, portanto é extremamente saudável, natural. Qualquer pessoa pode usar, seja homem, mulheres, gestantes, crianças. E ele vai gradativamente colorindo o seu cabelo, vai escurecendo. Você pode deixar ele mais castanho ou mais para o black. Quanto mais você usa, mais black ele vai ficando. E para as mulheres, o que a Charisse está trazendo, Silvana? Nós estamos lançando a linha Supreme Shine Brunet, que é uma linha composta também por shampoo, condicionador, um Levin e uma máscara para mulheres com cabelos castanhos. Ele vai hidratar, fortalecer, vai rejuvenescer esse fio, vai promover reflexos, valorizando cada tom de marrons, de acobreados. Silvana, eu queria agradecer a sua presença. Eu te agradeço a sua presença. Vamos deixar aqui o endereço eletrônico que está aparecendo aqui da Charisse, que é www.charisprofessional.com.br Cadu, é um prazer estar aqui com você, aqui no nosso especial da Beauty Fair. Que bom que vocês estão aqui com a gente novamente, viu? Esse é um prazer de recebê-los aqui. Cadu, como é que foi desenvolvida a marca Charisse, quando você e a Silvana tiveram a ideia de produzir aqui no Brasil produtos de alta performance e com muita qualidade? Foi realmente atender aquela necessidade do cliente, uma clientela que a gente já tem estudado, que é a linha Luxo, para poder satisfazer as necessidades. Nós temos aí como a Vertux, entre outras linhas de alto padrão, que a gente não conseguia encontrar no mercado. Então, pela minha própria necessidade de procurar produtos diferenciados, nós lançamos a marca Charisse para atender esse público diferenciado que é a classe A. Há quanto tempo isso? Isso há praticamente oito anos. Estamos trabalhando no mercado. E o crescimento de mercado da Charisse? Como é que vocês estão em relação aos outros estados, norte e nordeste, na região sul do país? Bom, nós fazemos todo o trabalho direcionado. Então, a gente trabalha as lojas de prestígio, fazemos o treinamento desse pessoal das lojas para ter um melhor atendimento. E trabalhamos também, muito em sequência, com a linha da web. Mas o nosso crescimento está contínuo, está em torno de 10% a 15%, mais ou menos, a cada semestre a gente está conseguindo alcançar novas lojas. Cadu, um prazer. Porque aqui o stand da Charisse está já cheio de celebridades e pessoas famosas que estão vindo aqui prestigiar a marca na Build Fair. Obrigado, Cadu. Obrigado, viu? Bom, o convite da Silvana, que você está aqui, a CEO da Charisse, né? Você sabe que as Charisse são produtos de excelente qualidade para um público A, né? Sim, eu já provei, já meu cabelo, já passei shampoo e condicionador Charisse. São ótimos mesmo, merecem o sucesso que está tendo. A da Televisão aqui na Charisse. Obrigado, Silvana. Obrigada. Eu que agradeço. Imagina, eu que agradeço. Obrigada. 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 Henrique, é um prazer estar aqui com você, consultor técnico da HeadStyles Beauty Color. Como é que está aí a participação de vocês aqui na Beauty Color? Primeiro, eu quero agradecer a você pelo carinho, por toda essa atenção que você dispensa à nossa empresa. A Beauty Color é uma empresa conceituada, é uma empresa que busca a tendência da moda, que busca, através de tudo que existe mais moderno, trazer para o seu segmento de cosméticos. E hoje nós estamos trazendo novidade. Além de eu atender uma gama de clientes no Rio de Janeiro, que procuram exatamente qualidade e conceito. Então, a partir desse momento, nós pensamos, maquiagem temos, coloração temos, esmalte falta. E você nota que toda mulher necessita de um conjunto para fazer com que a sua beleza fique mais completa ainda. Então nós pensamos, esmalte é a sensação. Então a Beauty Color, em abril do ano passado, lançou uma linha com 71 cores. E durante esse processo, nós começamos a lançar leituras diferenciadas. Então nós trouxemos essa linha completa, que é uma linha nova para primavera-verão. Que são cores novas, cores atuais, que vão vir de encontro ao que existe hoje para o país inteiro. Henrique, essas cores aqui já são as cores do verão. Essas já são as cores do verão, são essas que estão aqui. Essas cores, elas realmente vão proporcionar o que a mulher hoje busca. Aí você vai me dizer assim, Pianta, baseado em que é que você trouxe essa leitura? O que nós fizemos? Pesquisa de seis meses atrás, o que estava acontecendo na Europa. Através de quê? Através, primeiro, das cores. Não só cores tecido, mas também as cores que muitas vezes vão em direção a colorir parede. Que é a sobreposição das cores. Por isso nós trouxemos o LED. O LED, como vocês podem ver, eu tenho o LED dourado, o LED azulado e violeta, e tenho o LED azul. O que que acontece? Qual é a ideia do LED? Toda mulher, ela normalmente esmalta as unhas com uma direção de cor. O LED vem proporcionar a quebra da luz através da nanomoléculas, que são nanopartículas, que se sobrepõem sobre a unha, proporcionando através da luz uma quebra de energia, que nós chamamos a energia cósmica da cor. Porque toda cor é pura energia, permitindo à mulher que ela tivesse algo moderno. Aí você vai me dizer assim, mas por que LED? Hoje você observa, a LED está dentro da nossa casa na TV, está na rua nos automóveis. O LED é algo real. E eu acho que nesse caminho, a Beauty Color foi lá na frente. Sama sustentabilidade do meio ambiente, do ser humano. É importantíssimo isso. É Henrique Piatan, que é o consultor de hair stylings da Beauty Color. Bom, telespectadores, a Beauty Fair é recheada de personalidades e celebridades. O Bruno Gagliasso está aqui presidiando a Beauty Fair. E a Fernanda também fazendo esse sucesso aqui com os visitantes. Como é que é essa troca de carinho, Bruno, com as pessoas que valorizam o seu trabalho e aqui você sente essa receptividade just in time? Acho importantíssimo. E fiquei muito feliz com o convite da Novelli, de trazer a gente aqui. Agora eu sou embaixador Novelli e a embaixadora Novelli. E é bom, principalmente porque o convite veio através do meu trabalho, né? Justamente por estar sempre mudando de cor de cabelo, mudando uma hora com barba, sem barba. E sentir o carinho das pessoas, acho que é importante. Faz com que a gente se sinta valorizado, se sinta prestigiado, reconhecido, né? E a Fernanda acha a mesma coisa. Eu acho a mesma coisa. Fernanda, me conta, como é que você está vendo esse momento no nosso país? Eu acho que, na verdade, o Brasil cresceu muito, né? O glooming que está dando no Brasil é uma coisa absurda. E o que acontece? Hoje em dia, quando eu comecei a modelar, por exemplo, a gente não tinha essa informação que a gente tem hoje em dia. Com a internet, com toda essa gama de informações, né? Revistas, internet, televisão, novela. Hoje em dia as novelas, principalmente, passam muita informação. As pessoas, elas ficam mais aguçadas a querer aquilo, né? Então, assim, o mercado começa a crescer. E o que acontece no Brasil? O pessoal começou a desenvolver os produtos mais acessíveis, que antigamente a gente não tinha isso. A gente tinha lá fora, tinha que viajar para comprar alguma coisa. E hoje em dia a gente tem a mesma qualidade, no caso até mesmo da Novelli, que você pode vir aqui e ter esse produto com a mesma qualidade que você compraria uma coisa internacional. Então, assim, o mercado cresceu muito. O mercado da moda cresceu muito. As brasileiras abriram muitas portas. Porque o Brasil, com as brasileiras lá fora, o pessoal ficou de olho no Brasil. E automaticamente a economia melhorou e tal. Então, acho que é uma combinação de muitas coisas, de vários fatores. E nós estamos aí juntos. Crescendo. O Radar Television fica por aqui. Espero que tenham gostado do programa de hoje. E lembre-se, continue com a gente através do nosso site ou do nosso perfil no Twitter. Os endereços estão aparecendo aqui embaixo na tela. Domingo que vem tem mais Radar Television, com as principais notícias do setor de turismo, de negócios, feiras e eventos. Uma ótima semana, bons negócios e até lá. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto